Fez bem me procurar, filha. Ah, mamãe. Pensei que a Olivia estivesse fora do caminho, mas mesmo chegue de problemas, ela resolveu se intrometer. Faz sentido. Como assim? Cristina, se por hipótese essa selvagem for a Luna que voltou, ela terá o mesmo sentimento de amizade pela Olivia e a Olivia por ela. Eram as melhores amigas. Francamente, mamãe vai acreditar nessa loucura? Algo estranho está acontecendo, Cristina. Não podemos fechar os olhos. Nunca acreditei nessas coisas, mas... E se for? Se for, mamãe. Se for, a Luna, eu não permitirei que entre no meu caminho novamente. Assim é que se fala, Cristina. Não deve fraquejar. Eu sou capaz de qualquer coisa pra ter o Rafael, mamãe. Mas se essa selvagem continuar me atrapalhando... Ah, mamãe. Eu não sei do que eu sou capaz. Eu nunca vou esquecer desse dia. Seu sorriso... Seu sorriso... De você. Tão bonito o sol. Eu nunca vou esquecer desse dia. Tão bonito o sol. Quando eu te vi... Meu mundo amanheceu... Mas você partiu sem mim... E sei que estás em algum jardim... Entre as flores Ancho, eu tão amado ancho Cuidado! Luna! Serena! 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 O verdadeiro amor espera Uma vez mais Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Eu te vi Eu te vi